Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, estou começando mais um vídeo para vocês hoje Mulecada, é o seguinte mano, antes de começar esse vídeo eu queria falar para vocês sobre a loja www.boquinha.com.br Que vai estar no primeiro link da descrição aqui, minha loja lá tem boné, camiseta, moletom E breve, breve vai ter nova coleção também, então mano, se você quer adquirir um bonézão pancada igual esse aqui Primeiro link da descrição Mulecada, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês um brinquedo mano, que eu vi no TikTok Mano, eu achei, mano, molecada que gosta de carro, barulhento, gosta de arrancadão, vai gostar desse brinquedo mano E também eu quero surpreender os meus amigos com esse brinquedo, eu quero ver quem não vai rir quando esse brinquedo estiver ligado Mano, essa aqui é a caixa, eu vou abrir aqui rapidinho para não mostrar os meus dados Pera aí molecada, já que eu volto aí Molecada, boneco racer giro louco, o nome desse boneco aqui, mano, eu vi no TikTok cara, eu fiquei louco, falei eu quero um desse Vai ser o novo enfeite do meu quarto, que eu tenho certeza que toda vez que eu passar perto dele, eu vou ligar ele mano Quer ver que louco? Molecada, com uma mão apenas, é complicado, viu Molecada, que bagulho feio mano E esse carrinho aqui, só que é o seguinte, ele veio sem bateria, é um brinquedo importável Quer ver, eu vou deixar ele aqui O manualzinho dele tá aqui, todo em inglês, instrução e tal, nananã, nananã, vou ver se eu acho uma pilha ali agora E já já eu volto, mano, eu curti demais, mano, eu vi no, eu vi no TikTok, mano, é muito louco Então vou ver se eu acho uma pilha, daqui a pouco eu ligo ele, pera aí, não sai daí não Acabei de ir lá, no posto, fui de bicicleta, busquei as pilhas E agora é o seguinte, mano, vamos tirar a prova viva se esse brinquedo é muito louco ou não, hein Eu já tô até imaginando esse brinquedo aqui Molecada, com uma mão, fazer serviço assim, é duro, hein Ó, a pilha caiu, tá vendo? Ver se eu preciso apertar alguma coisa aqui embaixo Nada, nada, nada Parece o motor do meu carro, quando pega, pega e não pega Ó, ó, eu seguro a segunda aqui, ó Mano, acho que o Renato vai adorar esse brinquedo, mano, vamos ver Pra primeira Segunda Esse brinquedinho, toda vez que eu passar perto dele, eu vou apertar algum botão, mano Ah, eu vou dormir escutando esse barulho aqui, mano Molecada, eu vou fechar ele aqui, eu vou lá embaixo, eu vou mostrar pra um por um, mano Ó Acho que o Renato vai gostar desse brinquedo, mano E a lenta do bicho é o bicho mesmo, mano Vou apertar aqui, molecada, já já eu gosto aí, hein Molecada, é o seguinte, minha amiga Carol ensina como ganhar dinheiro pela internet sem muito investimento, mano Seguinte, vou deixar o canal dela na descrição A menina é fera, a menina é minha brother também E o seguinte, vai no canal dela, fala que veio por mim, que vai ganhar uma moral lá Vai no último vídeo dela, deixa um comentário que eu vou estar respondendo A menina é fera Quem que não quer ganhar dinheiro em casa, né, mano? Então ela explica tudo certinho e ainda mais, ela explica tudo de graça, mano Então segue ela aí, vai no primeiro link da descrição aí, a menina é zica Agora, molecada, vamos lá mostrar esse boneco, molecada Molecada, vocês acham que na cidade do 6 tá calor, mano? Olha pra mim, ó, tô suando, velho Fui de bicicleta lá no posto Me arrependi amargamente Seguinte, vamos ver quem tá ali embaixo Que brinquedinho mais feio Ninguém, ninguém, ninguém Ih, tem ninguém Achei a molecada tudo aí, ó Nossa, não acredito que você transforma de presente Mano, o bagulho mais louco que vocês vão ver na fase da terra, mano Dá uma ligada nele Deixa eu segurar, vai, segura Peraí, deixa eu sentar aqui Não mexe não, não mexe não, ó É que o barulho, o barulho, ó a lenta Ó a lenta, quer ver? Escuta O engata primeiro e segura Segunda, segunda Segunda, segunda Terceira Caralho, eu tinha visto isso no TikTok, velho É, eu também vi no TikTok Arré, arré, arré Caralho, eu vou pular a mão que eu quero ver Calma, né, eu vou mostrar pra você É muito massa, mano É massa? Você comprou isso aí? É, mano, eu vi no TikTok e fiquei louco, mano Eu não tinha visto, mano Ô, e é importado esse brinquedo, mano Não tem aqui no Brasil E o manual é inglês Rapaz, pro brasileiro não tem inventado isso aí Fala a verdade É viciante, né, mano? Olha a lenta, a lenta Olha a lenta, ó Faz uma DT? Eu peço o Paulinho, viado No caminhão Caralho, jogando Mano, você fica mudando macho o dia inteiro Ah, não é barato não, mano Olha a lenta Que barulho Tá ligado ali, vendo o One and One? É, olha que liga Você queria tanto ver? Deixa eu ver Vai, Léo Segura aqui É, viciante, mano Você quer ficar Vamos um pouquinho mais pra lá Pra não ficar escuro, sacara? Deixa eu ver Muito mais A lenta dele é assim mesmo? Fica tremendo? É, essa é a lenta Deixa eu ver Carburador, né E se trocar de macho antes? Vai, vai, vai Ah, mano Não acredito Mais um pouquinho, falando Bem, 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 bem Parece que anda bem Me salva assim Se você ficar segurando aqui Ele limita Ele limita Ah, não Parece o Chevetinho, viado Parece o Chevetinho Passa, segura aqui Que eu vou partir Que eu tô no tempo Compromisso Ah, não, mano Não é possível Deixa eu brincar um pouquinho É Você quer ir comendo? É legal Olha a lentinha Olha a lentinha, vai Parece o Nimo Jovem Aquele step Vamos deixar ele chegar Vamos deixar ele chegar Chama, chama Massa Massa Cara, que eu é tio, meu filho Mano, vou Vou deixar do lado do meu computador Na hora que liga Como é que desliga? Sei lá como é que desliga Eu achei que se ele ficar assim Um tempo ele para, eu acho Não sei como é que mexe ainda Eu fui lá buscar a pilha Fui de bike correndo Liguei a pilha e já vim correndo Da hora Vou mostrar pro Elton Nossa, vai gostar, velho O Elton vai gostar isso aqui Molecada, como ontem Os moleques estavam saindo Tiagão não estava aqui Tiagão Que que Você vai dar risada Caralho, parece eu daqui uns 20 anos Liga ele Não vou ligar nada Liga, liga, liga Não, não, não dá choque não Viado Não vai dar choque Eu juro que não vai dar choque Viado, eu já estou até preparado para pular Não vai dar choque não Vai Não vai Coloca ele ali em cima Para você estar o barulho Coloca em primeira marcha e se segura Vai dar choque não Vai Segunda Segunda Viado, você fala assim que eu vi isso aqui no nudo No Tik Tok? No Tik Tok Eu vi também Onde você arrumou isso? Internet Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Ai, que bagulho Mano, eu achei que só eu que ia gostar desse bichinho Eu vou segurar Ele engasova Engasovou, viado Olha a lentinha Sensacional, viado Massa, né, mano? E a lentinha E a lentinha Quer ver? Coloca aqui para você ver Olha a lentinha Olha lá Bagulho louco ou não? Viado, você é o cara que inventou isso aqui Não, mano Tem que tirar o javé para o cara, né, mano? Idéia de homem Que negocinho Olha, fica vendo, olha Se a gente não trocar Viu? Se a gente não trocar Agora, segunda Olha o giro Agora, agora Olha o giro aumentando Agua louca, né? Ah, mano, sensacional, viado Na moral, eu achei que eu nunca vi isso aqui Eu falei assim, nossa Nossa, eu vi também, mano Eu vi no Tik Tok, eu fiquei louco Ah, como você achou, mano? Precisava, mano Comecei a ir atrás do bagulho Falei, não, mano Eu quero bonito Nada, um pouco Muito louco, Tch? Não, muito legal Vicia, né, mano? Não está de cara apertando Agora, a cara desse bagulho Me parece um zói, né, mano? Pega o Everson zói E faz a montagem aí, galera Coloca o bonequinho do bloquinho E coloca o zói do lado Desse jeito Faz a montagem aí E o cabelo do Paulinho Superbike Esse é o vestido dos bagulhos É com o zói Eu vou pra frente É o Paulinho É o cabelo do Paulinho E é o sorriso do vestido dos bagulhos Tô louco, né? Nossa, mano Da hora, guiado Me tomou, mano Meu carrinho, meu Moleque, os moleques já estavam de saída Porque eles vão fazer um vídeo De carro e tal E como eu tenho que ir em outra cidade Agora não teve como eu ir Então agora que aqui no silêncio Vou mostrar um barulho O barulho que ele faz Mano, achei muito da hora Vai ser um, tipo assim Um souvenir que vai ficar aqui, mano Ou vou dar pra papar alguém de presente Não sei Mas molecada Tô tão feliz também Saiu um documento muito importante pra mim Essa semana Meu CR Então hoje eu sou atirador Tô atirando meu CR Meu CR saiu Esse CR, pra quem não sabe É um documento vinculado ao exército Onde eu possa ser atirador Então posso ir ao clube Sou filiado ao clube Então, mano Saiu um documento Breve, breve Se depender de vocês também Deixe nos comentários aí O que vocês acham de Vídeos no stand de tiro Então, a partir de hoje Sou legalmente autorizado A frequentar um stand de tiro Tipo assim Você pode ir como visitante Só que hoje eu sou Sócio do clube Eu tenho CR Então, hoje eu, mano Posso ir em qualquer clube do Brasil Sem ser visitante, entendeu Posso ter arma também Mas isso aí é outra questão Que vem lá na frente Então, esquenta não O importante hoje é isso aqui, ó O piloto doido aqui, ó Mano, vocês não estão ligados, tio Quem não gosta de carro Quem não gosta de turbo, mano Não vai curtir esse bonequinho aqui, ó Esse bonequinho é muito raro Difícil de encontrar No TikTok ele viralizou Eu achei muito louco, mano Vou deixar ele aqui Vou fazer uma limpeza aqui Que tá feio, mano É documento É pilha É brinquedo Mano, tem tudo aqui É isso aí, molecada Tô indo lá pro stand agora Não sei se eu vou fazer vídeo Pra vocês agora Então, esquenta não Daqui um dia eu faço Se vocês autorizarem também, né Eu quero que vocês deixem nos comentários Aí o que vocês acham E é isso aí, molecada Bicha por aqui Deixa aquele joinha lá Vou tomar um banho agora Tá 40 graus aqui na minha cidade Minhas plantinhas Tá indo pra fita Vou ter que levar ela lá pra chave Porque aqui tá muito quente E é isso aí, molecada Deixa aquele joinha lá É nóis Valeu, falou Fui